Eu estive no Caraí ontem, eu fui dar uma reunião lá ontem, fui, reunião forte lá, um almoço muito bacana, a presidência do Tribunal Regional Federal, 6, de Minas Gerais, esteve aqui antes de ontem e esteve lá ontem, ontem eu almocei com ela lá no clube lá, foi muito bacana, o Caraí recebe a gente muito bem, o Caraí recebe a gente muito bem, sempre vai lá né, foi bacana demais, foi bacana, foi muito bacana, seu Geraldo, um moço lá que tinha 8 anos que estava aposentado e não conseguiu aposentar, ontem eu consegui, seu Geraldo trabalhou, aí que beleza, vamos na roça, vamos na roça, é da roça, é da roça, é da roça, é da roça, Vem cá vamos embora aqui ver tudo miro. Com certeza é de aqui. E兒, tu traveling, olha algumas bocas coisas. Quem vai virar. Aêêêêê, agora deixa agora amiguguai, Pera ai, gavei, para ai que gravei, Pera aiこちら de PATRIX Aham Tá aberendo com ele mano? Oi Luna! Não tá bom? Vem. Ai beleza, tá bom Tá arrumadão agora né? É notei отравlandana? Estão tirando toda hora. Ele está sentindo. É uma sensação. Ele está com a garganta seca. Maravilhoso. Nós estávamos falando no silêncio. Tudo bem Toninho? Beleza, olha vocês dois aí. Olha o filme. Esse filme vai ficar gravado na história. Gente especial. Uma visita especial aqui na nossa casa. Seja bem vindo. Aqui é o culé de Toninho. Ela chegou no culé de Toninho. É o culé do carai ontem, mas comigo gostoso demais. Não sabia nada. Comigo gostoso demais. Olha o sorriso novo de Silvio. A mulherada cai em cima. Detadura. Está adaptando. Está adaptando. Acabou de colocar. Até acostumar. Até acostumar. Não, não acostumar não. Não acostumar não. Aproveitar que nós estamos na pré-estona em Baiano. Agradecê-lo aqui. Foi através dele. Foi através dele que... É todo amigo meu. Bacana. Nós tentamos com ela a primeira vez. Não deu certo. Agora deu Toninho. Foi assim. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Deu certo? Agora eu estou acostumando. Ficando uns dias. Até pegada definitiva. É. Aí eu estou... É um prazer receber você aqui. Nós também somos de Caraí. Nossos pais de lá. É mesmo? Nossos pais. Nasceu lá. Filho do Seu Pulu. Uhum. Parede de Zola. É mesmo? Parede de Colares. Uhum. José de Colares. Nossa senhora. Parede de Tela. Uhum. Isso. Meu amigo de Leão Paulino. Nós conhecemos o povo de lá. Tudo. Arthur Campos. Amém. Maria de Baltazar. Aí. João de Baltazar. Conhece todo mundo. Valeu há pouco tempo. Túlio de Zé de Cães. É. Dá um louco. Isso é alto vídeo amigo. Nossos parentes lá. Que era dono do cartório. Deleco. É. Viu? Estela. Estela de Leão Paulino. É. Tudo é parentes nossos. Tudo. Tudo. Nossa família lá é forte. Fazer um churrasco lá. O churrasco é forte né Silvio? É. Túlio é picão nosso. Uhum. Viu? Túlio. É. Não é na loja que você comprou o bicicleta aquela vez? E aí? Uhum. E aí. Você vai tomar uma? Vou. Então pede Toninho. É ele que tem. Ô. Isso não é boa não. Que bom não. Porque ele já é um problema. Vai tomar também? Ah moço. Eu acho que não. Que eu estou dirigindo. É. Não tira não Silvio. Não tira não. Segura. Engola. Engola a saliva. Engola a saliva. Faz assim ó. Ó. Vamos renovar. É. Dá uma respirada. Dá uma. Dá uma respirada. Faz assim ó. É. É. Que aí segura. Dá uma água primeiro. Tá bom. Tá bom. Dá uma água primeiro. Não. Dá uma água primeiro. Dá uma água primeiro. Você quer uma água primeiro Silvio? É bom tomar uma água pra descer. lá. É que tá salivando muito. Eu tenho que acostumar. Tem que tomar água pra descer ó. Ó lá. Vai a boca pra depois beber a pinta. Viu? Isso é assim mesmo. Todo mundo que faz é assim. Olha o copo aí ó. Aí velho. Toma água. Você tá com cima aí né gente. Aí ó. Aí ó. Não tava conseguindo beber água. Agora já tá ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Tá rendendo mais? Senta ali ó. Senta ali ó. Puxa aquela caminhentoninha ali ó. Naquela hora ele não tava conseguindo beber ó. Agora já tá ó. Bebe um pouquinho. Senta ali. Precisa amar água ó. Toma água. Sentado. Aqui ó. RPI. Pode. Isso aí Silvio. Vai restringir esse local que vai ser feito. Tá boa. Tá boa Silvio. Tá boa. O local continua sendo aquele que a gente já falou ontem aqui no programa. Aquela região aí próxima a Telemacuborba que é uma área de mata muito fechada. Mas de onde saíram os últimos sinais né. Do celular. É. A investigação foi lá no outro dia né. Não só no outro dia. Mas de onde saíram os dias sete e oito. Vira na galada moço. Ainda mais a ali a. Nosso cachaceiro não pode beber só né. A principal hora de buscas né. Procura dessa adolescente. É um local de área muito densa. Tarde. Essa pinga tá ardendo. Nessa localidade. É. Mas assim. Mas assim. Aquele adolescente está em gravação dele. Eles já tinham conhecimento né. E. Inclusive ela. Não bebe moço. Bebe. Mentira não. 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 Bebe esse restinho. Bebe esse restinho. e nós ir embora? Como é a posição que a gente está e levanta nesse momento? Como é a posição que a gente está e nós ir embora? Mas é que é o primeiro dia. Primeiro dia é assim mesmo. Nós temos que ir, que eu tenho que ir. Passar na casa da mulher ali. É como se ela também não quisesse essa gravidez. Uh! Pronto! Bebeu! Pronto! Ô Toninho, nós vamos andar, viu? Certo! Aqui ó, uma cachaça cravinha para você e uma cachaça para você. Ô Toninho, valeu, muito obrigado. Se inscreve-se, vai para cá. Êêêêê! Principalmente nessa região, né, delegado de Telemocobora, quando estão sendo concentradas as bustas ali no marco. Muito obrigado, Toninho. A melhor cravinha de padre paraíso. Ixi, meu. Cadê o papel que o dentista te deu? Deixa aí. Deixa aí. Significa que são iguais. Mostra aqui a cachaça. Mostra aqui. Mostra aqui a garrafinha. a cachaça. Fala assim, senhor. A cachaça do Toninho Baiano. A garrafinha do Toninho Baiano. É o cravinho. É o cravinho. O cravinho. Fala. Fala... 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 Olha... Tá bom... Valeu, Toninho. Obrigado... Aqui, olha... Toma aqui. Aê, dá uns gritos aí para treinar a goela. Aê, dá uns gritos. Valeu! Olá meus amigos que acompanham o canal Silvio Homem da Roça, é o seguinte galera, você que acompanha o canal aí, nesses últimos meses, vocês têm acompanhado aí o tratamento dentário do Silvio, onde está sendo colocada uma prótese, como vocês viram no vídeo aí, semana passada estive em Padre Paraíso, consultório do doutor Anastileno, aí ele pôs a prótese lá, está fazendo um teste de adaptação, mas eu fico triste em falar isso, porque infelizmente não deu certo né, porque ele colocou a prótese e não está, não está conseguindo se adaptar, não adaptou com a prótese. é, primeiro dia foi mais ou menos né, mas aí do segundo dia em diante, não estava conseguindo alimentar direito, não estava conseguindo fumar e tipo, porque ele tem um negócio no céu da boca né, eu não sei explicar direito o que que é, mas doutor Anastileno que vai saber explicar direitinho o que que é né, que tem um, tipo um tufo assim no céu da boca, e acabou assim, incomodando né, acabou incomodando quando ele coloca a prótese, quando coloca fica sentindo ósseo de vômito, e aí por isso não está conseguindo, não conseguindo adaptar, e ele acabou né, perdendo a paciência com isso, e não quis usar mais, eu conversei com ele, expliquei direitinho como é que é, né, e não sabe a cabeça de Silvio como é que é né, quando eu ponho uma coisa na cabeça já era, aí ele deu uma sumida, ficou uns dois, três dias sumida, aí eu encontrei com ele ontem, aí eu não sei o que que ele fez com a prótese mesmo, sei que ele não está usando, disse que não vai usar mais e sumiu com ela né, então, infelizmente eu vim aqui dizer pra vocês que, o que a gente pode fazer, a gente fez, agradeço demais doutor Nostiline, peço desculpa né, porque, e peço desculpa também a vocês né, que acompanham o canal né, que torceu pra dar tudo certo né, eu também torcia pra dar certo, mas, é, infelizmente não deu, então ele, a prótese era provisória né, metou na Silvio depois ainda ia fazer a outra definitiva, mas ela não adaptou né, fazer o que, a gente não pode obrigar ele a usar, e, e ele sumiu com ela, eu não sei o que que ele fez, eu perguntei, né, então, infelizmente, o que eu, a gente pôde ter feito, a gente fez, e eu peço desculpa a todos mais uma vez, e, tá beleza aí, muito obrigado a vocês aí, e, um abraço.